A nova fase do programa de parcerias de investimentos, o PPI, contará com quatro ações principais. Venda de empreendimentos à iniciativa privada, exploração do serviço público por tempo determinado, prorrogação dos contratos já firmados com investidores particulares e estabelecimento de uma parceria público-privada para o controle do espaço aéreo. A expectativa é que a terceira rodada do PPI gere 44 bilhões de reais em investimentos, mas a transferência dos empreendimentos à iniciativa privada só deve ocorrer mesmo a partir do ano que vem. Isso porque entre o lançamento do edital e a realização do leilão é necessário um prazo de 100 dias para a apresentação das propostas. Vão ser licitados 11 lotes de linhas de transmissão de energia em 10 estados. Além da privatização da Eletrobras, na área energética entram também quatro rodadas de licitações de petróleo e gás no pré-sal e em campos terrestres. No setor de transportes, o governo vai relicitar a rodovia BR-153, que liga Goiás a Tocantins, e conceder a rodovia BR-364, que liga Mato Grosso a Rondônia. Além disso, 15 terminais portuários vão ter seus contratos prorrogados. No setor aeroportuário, 14 aeroportos vão ser privatizados. Cinco no centro-oeste, seis no nordeste e três no sudeste, incluindo Congonhas, em São Paulo, que vai ser vendido individualmente. O governo ainda vai vender os 49% de participação que a Infraero tem em quatro aeroportos já concedidos. O de Brasília, na capital do país, com fins em Minas Gerais, Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. O que nós queremos, claro, é um sistema aeroportuário que tenha investimento, que esteja apto a enfrentar o crescimento que o setor vai experimentar, nós não temos a menor dúvida disso, e o sistema sustentável. A terceira rodada do PPI prevê ainda que a Companhia Docas do Espírito Santo, a Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais e a Casa da Moeda vão entrar no programa de desestatização do governo federal. Outros projetos também vão passar a ser estudados pelo BNDES. A infraestrutura olímpica que se construiu na cidade do Rio de Janeiro, ela é muito representativa, muito forte, muito sólida. E nós precisamos dar uma solução. Fez uma solicitação, que foi uma recomendação que o Conselho fez ao BNDES, para que fizesse um estudo detalhado sobre a questão do Parque Olímpico, para que nós possamos ter as diversas arenas, são quatro, se não me falha a memória, capazes de serem concedidas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência defendeu que o programa de parcerias de investimentos já apresenta impactos no país. O objetivo, além do emprego e renda, é garantir a qualidade dos serviços prestados e as tarifas adequadas. Não só nas estradas, mas nos aeroportos, no próprio setor elétrico. Esses objetivos estão se afirmando. A qualidade dos serviços é controlada pelas agências e tem demonstrado bons resultados, como também as tarifas são tarifas que correspondem a estudo e avaliações muito criteriosas e são, consequentemente, tarifas adequadas. Obrigado.